Olá, boa tarde. Está começando o Redação TVE. Você acompanha agora as notícias desta terça-feira, 9 de junho. Porto Alegre registrou mais três óbitos por coronavírus, chegando ao total de 47. A Prefeitura informou hoje pela manhã o falecimento de uma mulher de 83 anos que estava na UTI do Hospital Divina Providência e também de um homem de 60 anos internado no Hospital Vila Nova. Ontem à noite havia sido divulgada a morte de uma idosa de 80 anos no Hospital de Clínicas. A capital segue em primeiro lugar no Estado em número de mortes, seguida de Passo Fundo com 35 e Bento Gonçalves com 20 óbitos. Em Porto Alegre, a velocidade de crescimento da taxa de ocupação das UTIs tem causado preocupação. Por isso, a Prefeitura recuou na decisão de fazer nova flexibilização de atividades. O número de pacientes com diagnóstico confirmado para a Covid-19 em UTIs da capital cresceu 38% em uma semana. Em razão da disparada, o prefeito Nelson Marquesa Jr. informou que a liberação que estava prevista, permitindo mais pessoas em templos religiosos, a volta de esportes coletivos profissionais e a retomada de cursos livres foi adiada. A taxa de ocupação de leitos na cidade está em 80,7%, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. 485 leitos de 601 estão ocupados, sendo 62 com pacientes com Covid-19 e 36 com suspeita. Já no resto do estado, ao menos cinco regiões pioraram os indicadores utilizados para classificar a cor das bandeiras do distanciamento controlado. Vamos ver como está a situação das UTIs no interior. As regiões de Novo Hamburgo, Taquara e Palmeira das Missões registraram bandeira preta por causa do crescimento do número de casos de hospitalização em UTI nos últimos sete dias. As áreas de Santa Maria e Erechim obtiveram classificação vermelha por causa do aumento do número de internações. No entanto, nenhum destes municípios mudou a cor da bandeira que identifica a situação geral. Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Santa Maria e Erechim permanecem na bandeira laranja de risco médio. Taquara está com bandeira amarela de risco baixo. A região de Novo Hamburgo tem 19 internações em UTI e sete leitos livres. A região de Palmeira das Missões tem 15 pacientes em UTI e 12 leitos livres. A região de Taquara aumentou para cinco o número de casos em UTI e sete leitos vagos. As regiões de Santa Maria e Erechim tiveram aumento no número de internações ambulatoriais. A região de Santa Maria teve 17 novas internações e tem 41 leitos de UTI disponíveis. Erechim teve 16 novas hospitalizações e 22 leitos de UTI vagos. O acesso à cultura está garantido pela Constituição Federal. Mas a realidade para quem vive deste setor no país é preocupante por causa da pandemia do novo coronavírus. A reportagem é da Unisci TV. Ah, as baladas. Tem muita gente que está sentindo falta destes momentos. Imagina os artistas que colocam toda essa gente para dançar. O cantor santacruzense Moisés Damé, presença constante nas casas noturnas do Estado, teve muitos shows cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. A maior verdade nisso tudo é que quem canta, os seus males espantam. Então, às vezes, tu sabe que o cara está meio entediado em casa, que não tem outro jeito, né? Tu pega o violão, dá uma cantada, aprenda a cantar uma música nova. Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr o graveto na fogueira, pois não pega mais E, realmente, como tu falou antes, a gente produz, né? O que seria do povo sem música nessa quarentena? Eu fico pensando, entende, Nelson? Sem a música, sem o Netflix, sem a arte, sem o filme. É muito... A gente tem uma noção do quanto é importante a cultura e o quanto ela não tem valorização. E a gente pôde ver isso nessa quarentena. Todo mundo foi correndo para a internet procurar música. Todo mundo foi correndo para a internet ver vídeos, ver filme. E acontecem essas coisas, assim, de muitos músicos que estão apavoradíssimos com tudo que está passando. Sem viagens e shows, o jeito é buscar outras atividades. Algumas, realizadas no dia a dia, Moisés compartilha na sua rede social. Para a artista plástica Márcia Maróstega, a pandemia também trouxe prejuízos. Nesse momento da pandemia, eu trabalho no meu ateliê, estou trabalhando no meu ateliê em casa, onde eu estou desenvolvendo meus projetos, que eu já tinha uma exposição agendada para setembro na galeria em Caxias do Sul. Mas não sei também como vai acontecer. Acredito que tenhamos que buscar novas alternativas pós-pandemia para a produção artístico-cultural. E, independente disso, precisamos sempre do apoio público e privado. De acordo com dados do IBGE, de 2018, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro. A cultura é responsável por 2,64% do PIB do país. Mas o avanço da pandemia do novo coronavírus trouxe prejuízos e incertezas e mudou o calendário cultural nas mais diferentes áreas. Por isso, existem algumas ações para colaborar com estes profissionais. A Secretaria de Cultura do Estado, por exemplo, mapeou mais de 900 famílias de trabalhadores da área da cultura, arrecadou e doou alimentos e produtos de higiene e limpeza para estas pessoas. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para o resto desta terça-feira em todo o Estado. A terça-feira começou com sol entre nuvens e instabilidade no Rio Grande do Sul. No início da manhã, a chegada de um sistema de baixa pressão associado ao vento quente e úmido que sopra do noroeste já provocou chuva na fronteira oeste, no norte e no noroeste. Durante a tarde, esse sistema se espalha por todo o Estado. A temperatura continua amena, passando dos 20 graus em várias regiões. Porto Alegre terá um dia nublado e com possibilidade de chuvas. A temperatura fica entre 14 e 19 graus. Em Erechim, no norte, a mínima foi de 14 e a máxima chega aos 20. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, os termômetros variam entre 12 e 19 graus. A crise econômica provocada pela pandemia tem afetado diretamente as entidades assistenciais. É o caso da Fundação O Pão dos Pobres, na capital, que possui seis casas de acolhimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e está precisando de doações. A instituição também oferece 12 cursos profissionalizantes dentro do programa Jovem Aprendiz. Só que muitos jovens que assistem às aulas e trabalham para empresas participantes tiveram seus salários suspensos. A Annelise mora no Pão dos Pobres há três anos e faz o curso de auxiliar administrativo no programa Jovem Aprendiz. Falta pouco para encerrar, mas o seu contrato foi suspenso. Eu espero que retorne antes de acabar o ano, porque eu preciso muito, né? Eu estou saindo daqui, preciso de uma renda, né? Para, no caso, me sustentar também e para, tipo, sair com o curso concluído, né? O programa funciona por meio de uma parceria. Em dia, empresas pagam meio salário mínimo aos jovens, enquanto o Pão dos Pobres oferece cursos profissionalizantes. Mas, com a crise provocada pela pandemia, cerca de 200 dos 884 jovens atendidos pela fundação tiveram seus contratos suspensos. A nossa maior preocupação é justamente isso. Como nós atendemos um público de muita vulnerabilidade da cidade de Porto Alegre e também região metropolitana, é que esses jovens, não tendo condições minimamente de se manter, de se alimentar, de se vestir, de se cuidar nesse momento realmente de isolamento social, que eles possam aderir ao crime organizado, às facções, porque, de uma forma ou de outra, eles vão buscar a sua subsistência. Então, a nossa maior preocupação é dar continuidade aos projetos de vida por meio de cursos, que é dessa forma que a gente entende que o sujeito, que as pessoas, e, sobretudo, os jovens, podem se empoderar. Durante esse período, algumas atividades dos cursos estão sendo mantidas à distância. E, no caso daqueles que tiveram o contrato suspenso, a fundação tem contribuído com cestas básicas. Por isso, estão sendo arrecadados alimentos, produtos de higiene e material de proteção individual. Para doar, é só passar pela fundação no bairro Cidade Baixa e fazer a entrega. Não precisa nem sair do carro. Também é possível contribuir com 6% do imposto de renda devido através do Fundo Criança. O Pão já passou por diversas situações, desde a pandemia da gripe espanhola, depois dos efeitos das duas grandes guerras, também a grande enchente de 41 que inundou o Porto Alegre. E a gente conseguiu superar tudo isso para atender as crianças e adolescentes com o apoio da sociedade. Então, nesse momento, a gente também conta muito com o apoio da sociedade para superar essas dificuldades que se apresentam. E, é claro, os esforços também estão na sensibilização para que as empresas procurem ao máximo manter o programa Jovem Aprendiz e sigam mudando vidas. O meu curso é Eletromecânica de Elevadores. O que mudou na minha vida desde que eu entrei nessa instituição? Bom, o que mudou na minha vida foi exatamente tudo. Porque, graças ao curso, eu tive a visão de onde eu quero estar daqui 5, 7, 9 anos. E sim, é estar trabalhando com ferramentas. Graças à oportunidade que eu tive de estar cursando, eu consegui descobrir aonde eu quero estar. E eu tenho a oportunidade de fazer um curso numa área que eu gosto, na área da informática, e que é uma área de uma profissão do futuro. Então, eu já faço esse curso, eu vou sair com uma formação, e também numa área que tem bastante inserção no mercado de trabalho. É isso aí, quem puder ajude para que esse trabalho tão importante continue sendo realizado. E agora, uma dica cultural. Nesta noite, tem sarau elétrico Vozes Negras, que vai ter como tema central o racismo. Entre os convidados está a nossa colega, repórter da casa, Fernanda Bastos. Quer assistir, é só acessar as redes sociais do evento, que começa às 9 da noite. E como nós informamos ontem, no domingo tem Festival RS Unido aqui na TVE, a partir das 4 da tarde. 50 artistas e bandas gaúchas vão participar dessa live. Entre elas, a compositora Adriana Defente, artista que encerra o programa de hoje. Nós ficamos por aqui. Outras informações você confere logo mais às 6h30, na segunda edição do Redação TVE. Uma boa tarde para você e lembre-se, se puder, fique em casa. Eu sou Adriana Defente, cantora, e estou muito orgulhosa de participar do Festival RS Unido, que vai acontecer no próximo domingo, dia 14, a partir das 16h. Vai ser uma grande live, cheia de artistas super bacanas, Jingle Bells, Bibameira, Comunidade Ninjitsu. E o que é o mais bacana desse festival? Toda a renda arrecadada vai para o Banco de Alimentos. Ou seja, a gente está tudo junto com o propósito de ajudar quem mais precisa no meio dessa pandemia. E até nesse sonho eu fui evitando esse tal nessa hora. Funesta que não passa, insiste em acordar. Pois eu acordei, odiando dois, odiando dez, odiando um, e cinco na soma. Duminando três, esperando dois, desejando um Deus que me ajuda.